Bom dia pessoal, então hoje aqui fazendo um videozinho que eu quero esclarecer alguns pontos aí. Seu Renato de Oliveira descaradamente pega os vídeos das pessoas do YouTube e posta em suas redes sociais colocando na descrição coisas que ele nem sabe, coisas que ele acha que sabe, porque eu acho que para a pessoa saber assim a distância ele teria que ter aqui para questionar o meu modo de trabalho, o meu modo de ignição, ele tem que ter aqui para saber, para poder questionar ele tem que ter aqui e ver como eu faço e não simplesmente pegar alguma coisa que tu acha que seja, se apropriar de alguma coisa que não é tua para botar lá numa rede social sem ao menos pedir permissão e colocar qualquer asneira escrita embaixo. Então esclarecendo para o pessoal que não está por dentro, seu Renato de Oliveira pegou um videozinho daquele último forno lá estourando e foi lá e colocou no status do WhatsApp dele até onde eu sei só no WhatsApp, não sei onde mais, que por isso ele não indica que seja colocado tiço na cúpula do forno, né? E eu vi aquele status dele e fui lá questionar ele no WhatsApp. Eu disse, ô Renato, esse vídeo me pertence? Eu disse, primeiro que para ter compartilhado, compartilhado não, não foi compartilhado, ele foi baixado e colocado nas redes sociais dele, né? Se ele tivesse sido compartilhado seria uma coisa diferente, porque o vídeo seria meu ainda, mas ele baixou o vídeo. Foi lá e colocou, então eu questionei ele, como eu estava falando, né? Que ele teria que ter no mínimo um pedido permissão para baixar o meu vídeo. E ele colocou na descrição, eu já falei o que ele colocou, e outro eu disse que a descrição do vídeo não condiz, está completamente errada, né? Que aqui o meu método de trabalhar é diferente do que ele acha que seja. Ele quer ser o especialista sempre aí na parte de carbonização, ele pode ser profissional para construir um forno, ele pode ser profissional para fazer um duto, como ele se mostra tanto no canal dele. E também não discordo, esse serviço é bem feito sim, para fazer uma fornalha. Quanto a isso aí, né? Tudo legal. Mas não questione o que eu faço aqui, se você não sabe, tá? Não questione, não baixe, não pegue coisas que não lhe pertençam para sair compartilhando em suas redes sociais sem autorização e achar que está colocando certo embaixo, né? Então, como eu estava falando, quando eu questionei ele, ele visualizou e o que ele fez, o cabra macho simplesmente me bloqueou, não deu nenhuma satisfação. Esse é o homem que esse dia sabe tudo, sabe tudo e faz esse tipo de coisa, né? Então, para esclarecer, eu tinha dito, eu tinha dito não, eu quero fazer um desafio para o Renato, eu quero que ele venha aqui ligar meus fornos, eu quero que ele venha aqui e ligue meus fornos, eu quero que ele carregue o forno, porque daqui a pouco ele vai dizer, não adianta eu ligar teu forno se tu carrega ele mal, ou se tu carrega ele de um jeito tal, por isso estoura. Sempre tem alguém para dizer, ó, teu forno estoura por causa disso, teu forno estoura por causa daquilo, teu forno estoura por causa daquilo outro, teu forno estoura por sei lá mais o que. Gente, eu recebo tanta mensagem, tantos comentários nos meus vídeos, quando eu boto um vídeo de um forno estourando ou coisa assim. Primeiro lugar, gente, lenha preta nunca estourou um forno, nunca, sempre coloquei à vontade lenha preta, tá? Começando do princípio, aqui todo mundo faz lenha preta, ninguém desperdiça, ninguém joga fora, tá? A gente põe sim dentro do forno. E onde vai a lenha preta? Ela vai, obviamente, na parte onde é feita a ignição do forno, por ela pegar mais fácil fogo, né? Aqui a gente carrega a lenha grossa, grossa mesmo, na parte superior do forno. Então como é que tu vai ligar um forno se não tiver uma cama pra fazer a ignição do forno? A gente não põe fogo embaixo, a gente não põe fogo na porta. Mais um detalhe que eu acho horrível do seu Renato de Oliveira é dizer que carvão até a porta, iludindo muitas pessoas, a gente tira carvão todo, toda semana aqui até a porta. Não tem ninguém que não tire carvão aqui na porta. Às vezes acontece de baixar fogo ali na porta, mas mesmo assim a gente sempre tem carvão. Então tá ganhando muito pessoal, muitos seguidores através de balelas, de mentiras, sempre teve carvão até a porta, muita gente de repente só não sabe, tá trabalhando um pouco erado, né? Mas sempre teve carvão. Então eu quero que ele venha aqui, carrega e ligue meus fornos, mas eu não quero que ele venha uma simples vez e faça isso, porque pra mim agora já são seis vezes, a sexta vez que eu tô carregando e uma vez estourou. Quando a outra pessoa carregava, estourava uma atrás da outra praticamente. Dificilmente uma semana um forno não estourava. Estourava praticamente toda semana um forno. Então como eu tava falando, começando do princípio, a preta a gente sempre colocou em cima pra ligar. Se sair um metro do forno, sair um metro e meio, dois, a preta sempre volta pra dentro. Todo mundo aqui faz assim. Não sou um caso à parte, todo mundo faz assim. Então eu fico indignado quando uma pessoa dessas vem e faz um comentário abestalhado, não sabe o que que tá acontecendo e vai lá e coloca. Sem permissão alguma, baixa o vídeo e vai lá e coloca e acha que tá fazendo certo. E quando é questionado, bloqueia. Uma pessoa sem caráter, né? Pra mim é isso. Porque se ele fosse uma pessoa correta, ele teria me dito, ó, Maico, me desculpe por ter pego teu vídeo. Se a descrição tá irada, eu vou ali e vou corrigir. Mas eu posso deixar ele no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais? Seria outra coisa. Mas não, ele soube bloquear. Isso ele soube fazer. Sem caráter. Então, a gente sempre põe a lenha preta. Sempre, sempre, sempre. Ok? Ignição de forno. Abre-se os chaminés, abre-se suspiros e abre-se tatus. Sempre foi assim. Sempre. Muita gente diz, ó, Maico, teu forno estoura porque tu não abre tatu, porque tu não abre suspiro, porque dá muita pressão, eles estouram. Teu forno estoura porque vai lenha preta demais em cima, etc e tal. Não, não é por causa de lenha preta e também não é pelos tatus estarem fechados. Gente, no começo, como eu disse, a lenha preta sempre volta pro forno, tá? A gente não desperdiça absolutamente nada. Quem desperdiça faz errado, né? Quem desperdiça faz errado porque não dá valor. Quem tem que comprar lenha e pagar caro e ser roubado pelos lenheiros sabe do que eu tô falando. Com o valor de lenha altíssimo sendo roubado e o carvão não valendo nada, tá? Então o meu forno não estoura por eu pôr lenha preta ou por eu deixar os tatus fechados. Se ele chegou nesse ponto aqui de estar com o tatu fechado, é porque eu tive que chegar nesse ponto pelas explosões sucessivas, né? Eu tive que fazer isso. Antes de eu ter telhado aqui, nunca estourou um forno, nunca, absolutamente nunca. Modo de ignição antes de começar a estourar forno, antes do telhado. Abria-se chaminé, abria-se suspiros superiores, os suspiros inferiores e tatus. Se tocava fogo na copa, na cúpula, se tocava fogo lá em cima com toda a preta lá dentro, quando é demais a gente põe na frente e na porta, né? Se tocava fogo lá em cima, ligava o forno, fechava-se. O forno estava trabalhando. Um por um, todos eles eram feitos assim. Então, eu fiz o telhado. Tá, gente? Ó, como eu falei, prestem atenção, tá? Lenha preta toda dentro do forno, sempre, não sou eu que faço. Todo mundo faz assim, tá? Todo mundo faz assim aqui, na minha região. Se tu procurar um que não põe lenha preta aqui, daria pra lhe pagar pra te achar só uma pessoa, tá? Seu Renato de Oliveira. Então, meus fornos começaram a estourar depois que eu construí telhado. Passou-se, não sei, algumas semanas ou meses e começaram a estourar. Eu deduzi, não estou certo disso, que é porque meus fornos estão sempre secos, eles não molham. O tijolo, o barro, tá tudo sempre muito, muito seco. Eu deduzi que possa ser por causa disso. Então, o forno começou a estourar. Ok. Eu tinha sempre tudo aberto. Ok. Né? Começou a estourar. Pô, estourou o forno, obrigatoriamente tu tem que trancar ele um pouco, porque ele dá pressão demais. Né? Então, na próxima semana eu já não abria mais. Aconteceu duas ou três vezes de estourar até eu começar a pegar uma providência. Então, eu comecei a modificar devagar. Né, gente? Isso aqui foram testes. Não foi de uma semana pra duas que eu fiz. Isso foi de mais tempo. Foi fazendo testes. Então, os tatuos fechados lá embaixo não tem nada a ver. Porque se eu abrir os tatuos, daí sim que vão estourar. Os quatro vão estourar. Eu não posso abrir tatu. Como eu tava falando, eu fui fazendo com o tempo. Estourou. Comecei a deixar os suspiros inferiores fechados. Não adiantou. Tatuos abertos. Suspiros de cima abertos. Estourou de novo. Né? Comecei a encostar um tijolinho nos tatuos. Estourou de novo. Tinha que abrir cada vez menos até achar o ponto certo pra ele não estourar. E mesmo assim, acontece. Como eu disse, em seis vezes que eu carreguei, uma vez estourou. Tá? Mas se eu abrir lá embaixo, um tatu que seja um tatu vai estourar o forno. Eu não posso abrir. Só estão os suspiros inferiores, o chaminé e os quatro suspiros inferiores, superiores e os inferiores abertos. Tatu eu não posso abrir. Indiferente de qual forno, qualquer um tatu que eu abrir, o meu forno vai estourar. Eu não posso abrir, pessoal. Tá? Muita gente questiona. Ah, teu forno estoura por causa disso. Não. Não é por causa disso. Não é. Ninguém soube dizer, sabe? Ninguém, absolutamente ninguém. Como eu disse, eu deduzi que é porque os fornos estão secos demais. Semana passada eu joguei duzentos litros de água por cima dos tijolos, tá? Pra molhar o forno. Duzentos litros de água. Claro que o forno tava um pouco quente ainda, então aquela água evaporou muito rápido, né? Mas de repente ajuda um pouco. Eu creio que o certo seria, vamos por um dia que nem hoje, os forno carregado ou eu tocar fogo daqui a pouco e depois molhar eles por cima, porque aí o tijolo ia puxar um pouco da água, o barro também, né? Não estou afirmando que seja por causa disso, mas só começou a estourar depois que foi feito o telhado, que os fornos ficaram secos demais, que não cai água em cima deles, que não cai chuva, que mal e mal pega uma névoa, um sereninho. Um sereno nem chega a pegar, porque meus fornos estão completamente embaixo do telhado. Eles não estão parte fora de telhado e parte dentro, eles estão completamente dentro do telhado. Tá? Eu, eu, hoje realmente eu tô um pouco brabo por causa disso aí. Então, gente, tatuos fechados, eu não fiz isso de uma hora pra outra, eu fui chegando aos poucos até conseguir que eles não estourassem mais, porque quando eu tinha aberto, estourava esse, esse que eu tô aqui, estourava aquele, isso era uma sequência, um atrás do outro, eu fechava, estourava de novo, deixando aberto. Se eu fechava a porta e a tampa em cima, estourava de novo, então era obrigado a fechar os tatuos. Eu era obrigado a fechar tatu. Eu não fecho porque eu quero. Antes eu ligava um forno desses, eu poderia fechar os suspiros em cima, em questão de 6, 7 horas. Hoje eu preciso 30 horas pra fechar. Vocês acham que eu não gostaria de estar em casa? Essas outras 28 horas, 26 horas, né? Se eu poderia fechar tão logo, por que eu deixaria fechado lá embaixo? Sendo óbvios, por que eu deixaria fechado embaixo e perderia 24 a 30 horas com ele trabalhando devagar se não fosse explodir, né? Não tem lógica, gente. Não tem lógica. Eu sou muito de trabalhar com lógica. Se eles estão fechados, foi porque eu consegui chegar no ponto que o nível de explosões de forno foi mínimo, mínimo. fechados os tatus. Para vocês terem ideia, quando eu ligo o forno, se a fumaça der amarela, eu tenho que trancar o forno um pouco mais. Além do que já está trancado, eu tenho que trancar um pouco mais. Eu tenho que fechar um pouquinho ainda os suspiros, porque se sair fumaça amarela vai estourar. Dando fumaça amarela, eu já tenho que trancar um pouquinho, porque senão estoura. E desmentindo, seu Renato de Oliveira, olha o que eu coloco de lenha preta. Reduzi, sim. Reduzi muito a lenha preta. Olha aí. É uma camadinha minúscula para ligar o forno. Eu não vou fazer que nem você faz, deixar uma hora o forno aberto, metendo cepinho de madeira para dentro. Eu venho aqui, eu ligo o meu forno aqui, em cinco minutos eu faço fogo, cinco minutos eu fecho. Ao contrário de você que vai lá atrás para ligar o forno e tem que ficar cuidando uma hora, metendo madeira para dentro para pegar. Então é por isso que eu coloco, sim, lenha preta dentro. Pouca quantidade. Olha aqui, mesma coisa. Está vendo o que eu falei? Tudo tora grossa tem por cima. Cortadas em cepos. É tudo tora grossa. Como é que eu vou ligar um forno com tora grossa lá em cima com uma lenha que nem... Com uma lenha mais fina se fosse começar aqui, né? Não iria ligar. Até ligaria, mas eu teria que fazer que nem você faz aí. Deixar uma hora aberto o forno queimando. Então, para te desmentir, nunca estourou um forno por causa da lenha preta? Eita, seu Renato, se você quiser falar, primeiro vá na fonte, pergunte o que acontece, investigue, peça permissão para pegar uma coisa que não lhe pertence. E daí, sim, se você tiver permissão, mas além da permissão, você tem que ter consciência e botar na descrição o correto, não atrás de mentiras, para ganhar mais pessoal, mais seguidores, mais inscritos no seu canal. Trabalhe com a verdade, que você pode ir para frente devagar, mas eu lhe garanto que você vai para frente com muito melhor do que saindo com a mentira. Porque a mentira, ela é descoberta, né? A gente sabe que um dia e outro ela é descoberta. Eu prefiro trabalhar com a verdade e ter ninguém atrás de mim, ou um ou dois que seja, do que trabalhar com a mentira e ter um monte de gente sendo um falso, mentiroso, né? Trabalhe sempre com a verdade. É o que eu sempre digo, a gente pode não ter nada. A gente pode ter um sapato velho, rasgado, comido. A gente pode ter uma roupa velha, suja, mas sempre com a verdade. Sempre, sempre, sempre. Não minta. Se você não tem certeza do que você vai pôr, você primeiro vá na fonte e pergunte. Ó fulano, a fonte é você aí? Isso, isso, aquilo, eu quero saber. Aconteceu? É assim? É assado ou como é que é? Tá? Posso passar para frente? Isso aí, se você tiver permissão, você vai e faz. O desafio tá lançado. Venha pra cá, lhe paga o carregamento e a ignição do forno. Mas como eu disse, não aceito uma vez só não. Venha pra cá, pelo menos quatro vezes. Quatro vezes se não estourar nenhum no seu método. Lhe dou os parabéns, faço outro vídeo lhe pedindo desculpas. E afirmando que seu método está correto. Caso contrário, a minha ideia de você não vai mudar. Porque um dia eu lembro aí que eu fui somente tirar uma dúvida de você. Você me pediu 500 reais. Então, você quer dinheiro? Trabalhe pra isso. Seja certo. Não seja falso, enganador, mentiroso. Em certos pontos, como ali você mentiu. Colocando na descrição do meu vídeo que você baixou no YouTube. Falando mentiras. E ao ser questionado, me bloqueou. É isso que me deixa enfurecido. É uma pessoa que pra mim não se trata de um homem. Parece uma criança. Porque um homem, ele vai lá e ele explica. Ele dá a satisfação e você não soube fazer isso. Você foi e me bloqueou. Sem caráter. É isso que se chama. Apropriação indébita. Apropriação de coisas que não lhe pertencem. E ainda difamando. Falando coisas que você não sabe. Tá feito o desafio. Espero que chegue até você esse vídeo. Espero. Porque se você baixou lá, com certeza, Você vai assistir esse aqui também. Porque eu fui aí no seu canal e comentei embaixo aí num vídeo seu. Que faria o desafio pra você. Espero que você seja garanhão. Pra vir olhar meu vídeo aí e ver o desafio. Venha pra cá. Carrega o carregamento. Paga o carregamento e a ignição. Como eu disse, não aceita uma vez. Tem que ser no mínimo quatro. Porque pra mim agora é a sexta vez. E tá estourando uma vez só. Estourou uma vez só. Mas eu quero que venha e faça do seu jeito. Se você tiver certo quanto a isso aqui, lhe peça desculpa. Faça um novo vídeo. Tá bom? Agora, se não tiver certo, você vai ter que fazer um vídeo e me pedir desculpas por ter baixado coisas que não lhe pertencem. E colocado na descrição coisas que você não sabe. Sabe? A gente fica indignado com pessoas assim. Trabalhe certo, seja certo, seja honesto. Você vai muito mais longe do que sendo falso, mentiroso, trabalhando com coisas que não lhe pertencem. Se apropriando de coisas que não são suas, sem pedir permissão. E ao ser questionado, é aqui ó. Corê da briga. Seja homem pra fazer, pra cumprir, pra dar satisfação daquilo que você faz. Tá bom? Me desculpa pessoal, me equivoquei já um pouco aqui. Já tô todo esse tempo aqui. Podia ter umas quatro fornos tudo ligado. Mas eu quis fazer o vídeo pra mostrar pro seu Renato de Oliveira. O tanto de lenha que a gente põe. E explicar um pouquinho pra vocês. O porquê que eu trabalho com os tatuos fechados. Tá bom? Não é de hoje. Eu fui trabalhando aos poucos até chegar num ponto que as explosões diminuíssem num nível consideravelmente bom. Pra mim poder deixar fechado. Se eu pudesse deixar aberto, eu seria muito mais contente. Porque eu faria a ignição deles agora. À noite eu fecharia os suspiros. E não precisaria vir nem uma vez hoje de noite e até amanhã ou meio dia. Ia gostar muito mais. Vocês não acham que eu faria isso? Porque do jeito que eu faço aqui, eu tenho que ficar a noite inteira cuidando. Pra não estourar forno. Eu não durmo uma noite inteira cuidando pra não estourar forno. E vou conseguir fechar o suspiro só amanhã de noite. Se possível, se fosse possível, com certeza eu abriria embaixo. Se eu tivesse a certeza que um forno não ia se judiar demais na explosão. Eu faria o teste e abriria um tatu pra vocês. Um de cada lado. Um aqui e um lá. Ou abriria mais, como muitos existem. Ter no mínimo três de cada lado. Abriria três de cada lado pra vocês verem o forno estourando na mesma hora. Mas, como eu não quero que o meu forno caia, né? Eu não vou fazer isso. Tá bom, pessoal? Desculpa aí. Fui grosso, sim. Falei, de repente, coisas aí que muitas pessoas não gostam. Eu sou brasileiro. Eu falo mesmo. Eu não quero saber. Trabalhe certo comigo. Seja certo. Não se aproprie de coisas que são minhas, sem minha permissão. Que a gente não tem problemas. Sempre certo. Sempre honesto. Sempre com a verdade. Sempre, pessoal. Sempre. Tá? Quando a gente trabalha com a verdade. Quando a gente é honesto. A gente não precisa ter dinheiro no bolso. Mas, qualquer lugar que a gente vá, a gente é bem visto. E não nos falta nada. Certo, pessoal? Desculpa, novamente, pelas palavras. Um abraço a todos. Ótimo final de semana. E sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.